Então você vê que não é porque você tá na calçada que você tá longe do perigo, não. Olha o susto dessas duas mulheres. Você passar por um trauma desde o fim de ano, entendeu? Há informação que passam bem. Olha lá, ó. Mas por pouco não acontece uma tragédia. O cantinho do carro foi bater lá no muro. Elas já tinham ficado pra trás. Mas, ó, por pouco não acontece o pior ali, ó. Deus me livre. O fato que aconteceu e foi registrado flagrante aqui em Maringá. Tem até uma outra imagem aí que aparece nas duas de costa. Entendeu? Quando viu, o carro sai lá da casa do caramba. Imagina o susto. E vem vindo, vem vindo. A mulher fala, mas caramba, sabe que esse motorista não tá vendo? Acontece que não tinha o motorista. Entendeu? O cidadão parou o carro, puxou o freio de mão, foi conversar com o mecânico. O carro saiu, foi lá pra pegar as mulheres. Deus me livre. Muito cuidado, gente. Pelo amor de Deus.